Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo. E aqui tem um detalhe, né? Para o duplicante operar isso aqui, eu preciso de um duplicante que tenha o quê? Que tem aqui ó. Olha lá, Cuidado Médico Avançado. Então, lembra que no episódio passado eu coloquei o Rafael como médico? Aqui, o menino aqui, coloquei ele como médico. Por que eu coloquei ele como médico? Porque ele tinha um interesse ali na medicina, né? Só que o Rafael é um dos dormiocos, então não vai rolar para o Rafael. Vamos pegar outro aqui que tem interesse em medicina. Aqui ó, o Thiago. Mas tudo bem, pronto. Thiago agora vai executar essa tarefa. Olha lá, já tá vindo já. Deixa eu até pôr prioridade máxima aqui para a gente terminar isso aqui logo. Vem Thiago, para a gente já começar esse episódio finalizando. Isso aqui é muito tranquilo de estar de fazer. Fez isso aqui e acabou mano. Fica infinitamente aqui girando os esporos zumbi aqui e já era. Estamos com 10 milhões de calorias, né? E subindo. Olha lá, o Thiago executando o serviço. Certo? A armadura ali já tá pronta. E esse bicho vai sair pirulitando por aí, fazendo os serviços secundários. Como é que ele é meio lento, né? Olha lá, terminou. Então finalizamos mais um traço de história desse asteroide. Então já foi o véio, já foi as criaturas, já foi... Arqueologia, né? E agora o biobot eu acho que não tem mais nenhum. Acho que com isso... Finalizamos. E esse bicho aqui faz o quê? Ah mano, faz... É meio inútil, meio inútil. Mas tá pronto, tá finalizado aí o traço do biobot. Eu vou até arrancar isso aqui para fazer mais quartos. Falei que não ia, mas vou arrancar sim. Apesar que agora eu já fiz os esporos zumbi aqui embaixo. Já tem um milhão e meio de esporos zumbi aqui. Deixa aí, tá vendo? Aqui ele tá até travado, ele nem consegue sair daqui. Eu não consigo movimentar ele manualmente. Deixa ele aí, vai. Ele que se vire. Como é que tá aqui embaixo a criaçãozinha? Ó, já vingou também. E hoje vamos ver se a gente mexe ali com os drecos, né? Acho que a parte do petróleo aqui voltou ao normal, ó. É, voltou. As três bombas estão puxando. Tudo ok. Quantidade de vapor baixou para 100 quilos. Dióxido de carbono tá vindo. Por que que fez uma bolha de dióxido de carbono aqui? Que desgraça é essa? Tá, deixa eu cortar aqui. Depois eu tenho que voltar a fabricação do plástico, né? Já quase não tem mais água aqui. Essa, esse etanol, pra eu tirar ele daqui. Deixa eu pensar. Bom, depois a gente vê esse etanol, eu vou ter que fazer uma bomba aqui no canto aqui, ó. Fazer uma bomba aqui, mais ou menos. Assim. E aí eu fecharia aqui, ó. Fecharia aqui. Como o etanol é mais pesado que o dióxido de carbono, só viria etanol pra cá. E aí eu poderia controlar através de pressão aqui, né? Mas aqui eu puxaria durante um bom tempo só etanol. Desse jeito aqui, porque ele tá sendo empurrado pra cá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele tá sendo empurrado pra cá. Já fazer isso aqui, então? Vamos ver. Como é que vai funcionar? Não precisa filtrar, não precisa fazer nada. É só fazer isso aqui. Na verdade, eu posso até botar mais uns dois aqui, ó. Que ele sempre vai ficar puxando o etanol pra lá. Ai, a bomba inundou. Tá muito alto aqui a quantidade da cela. Tem que botar um pra cima. Tem que botar aqui, ó. Assim. E aí eu fecho aqui, ó. Duas bombas pra puxar mais rápido. Fez bem o bloco que... Ih, peraí, tem o fio que tá passando bem aqui. Zica, hein, mano? Eu não consigo fazer aqui, ó. E aqui eu colocaria mais uma bomba aqui. Assim. Mais um fio aqui. É... Esse cantinho aqui, por enquanto, vai ficar assim. Eu acho que o reservatório de gás pode ficar aqui, sem problema, né? Ele tem uma temperatura ali, mas se eu colocar ele de... De aço, só vai ficar aí. Só pra tirar mesmo. Eles não conseguem chegar aqui? Não conseguem. É, pra dizer que aqui eu não preciso chegar, né? Só isso aqui já resolve o meu problema. Até poderia eu colocar um sensor aqui de elemento. Sensor de elemento gasoso. Aqui. E um cabo automatizado. Nas duas aqui. Dessa forma. Próxima vez que a gente descer aqui pra olhar, já não vai ter mais nada de etanol aqui. Em gás. Aí aqui, ó. Vamos colocar... Gás irrespirável. Gás de etanol. Já ligou, já. Certo? Quando não for mais gás etanol aqui, as bombas desligam. Ixi, Maria. Cada bloco desse aqui tem... 80 quilos. Vamos deixar pra ver até onde... Até onde vai. Vambora. Aqui, ó. Esse cloro aqui a gente já tem pra onde mandar, hein? Vai pro viveiro dos Drekos. Não sei nem de onde esse cloro veio, mas tá aí. E aqui vai ser o viveirinho dos Drekos. Então vamos lá. Vamos montar essa bagaça aqui. Então o autocoletor, ele vai aqui no meio, né? Toda vez eu faço isso e toda vez... É aqui? É aqui, ó. Aqui. Porque a passagem, ela vem por aqui, ó. Então eu tenho que pôr um autocoletor aqui e outro autocoletor ali em cima. Então não tem problema. Oposição, não. E isso aqui... Vem aqui, ó. Né? Porque os Drekos tem que descer de qualquer maneira. Fecha aqui. Vamos usar uma porta selada aqui, pra se caso precisar mexer em alguma coisa aqui dentro. E vai precisar, né? E aí eu vou deixar essa área aqui no meio. Provavelmente eu vou trabalhar com quatro viveiros desses de Drekos. Então vamos passar uma escada aqui. Acabou meu... Meu plástico. Depois eu vou fazer bastante plástico. Calma. Passar uma escada aqui e um postão de bombeiro aqui, ó. Destrói aqui, destrói aqui. Essa parte aqui inteira vai sair. Beleza. Como é que tá o derretimento? Ah, garoto. Funciona ou não funciona? Agora eu tenho que tirar isso por aqui, né? Já que pode vazar um pouco por lá de cá e eu não quero isso. O que é que eu faço pra evitar? Arranca isso aqui. Arranca isso aqui. Porque pode cair tudo pra cá, ó. Não tem problema. Já deve tá até quente aqui em cima. Aí. Ó o serviço. E aí a gente continua derretendo agora este lado aqui. Então vamos puxar... Essa água aqui que tá pingando lá em cima. Não precisa mais pingar lá. E agora a gente puxa ela pra cá. Pra cá? É pra cá. Lá em cima já tá tudo derretido. Aqui assim, ó. Pra ir pingando e derretendo. O duplicante tá mais ligeiro agora. Estava meio parado no episódio passado. Episódio retrasado, na verdade. Aqui já era. Lá em cima já tá tudo derretido. Corta. E aí essa água aqui tem que abrir aqui, ó. Só que eu tô preocupado dela vazar pro lado de cá. E pingar aqui o mercúrio. Já tem até algumas bolinhas de mercúrio aqui. Que não tem problema. Teria que isolar esse lado aqui. Depois a gente pega de volta o vulcão. Ele vai ficar inacessível. Aí eu consigo tirar tanto aquele quanto esse aqui, ó. Ó, mas os bichos tão eficientes mesmo. É meio mal que eu tô colocando os negócios pra construir. Eles já tão fazendo. Ô, louco. O que aconteceu? Acordaram? Aí. Beleza? Isso porque tem uns com o esporo zumbi, né? Aí. Mais um só. Pronto. Tá isolado. Agora eu abro aqui, ó. E abro aqui. E aí vai descer tudo isso aqui pra aquele reservatório dos pacus. Aqui embaixo. E aí vai aumentar mais ainda o nível dessa água aqui. Mas tá seguro. Os dois lados tão seguros. Esses pacus aqui tem que morrer mesmo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí essa área aqui fica livre pra drenagem depois. Porque vai ficar aqui praticamente... Ih, fez bagunça. Aí não. Tá preso, né? Claro que tá preso. Como é que ele subiu aí pra começo de conversa? Mardito. Fecha aqui. Aí aqui dentro. O que que tem aqui dentro? Uma estação de beleza pet. Que virou estação de cuidados agora o nome, né? Certo. Não vou trabalhar com o incubador aqui dentro. Então falta ainda a estação de tosa. Que vai ficar deste outro lado aqui. Assim. Solar isso aqui até lá em cima. Daí eu preciso dessa área inteira. Por causa dos drecos, tá? Eles precisam... Eu tenho oito drecos dentro da área. Aqui dá 117. Aqui dá 108. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí dá 100. Eu tenho que tirar quatro blocos ainda. Esses blocos aqui eu não preciso. Aqui e aqui. Fica até menor o caminho pros drecos chegarem até lá. Cada vez que eu faço esse viveiro de drecos, eu faço de um jeito diferente. O princípio é o mesmo, mas toda vez eu faço de um jeito diferente. Na verdade, é. É isso aqui mesmo. Acho que é isso aqui. A gente faz correções se precisar. Não tem problema. Tá em construção ainda. Aqui embaixo eu preciso isolar, né? Porque aqui embaixo é frio. E nós estamos falando de uma planta que precisa de calor. Então isola... Mais um bloco de altura. Acho que vai ser até aqui mais ou menos mesmo. É, o trigo das neves não tá vingando não, viu? É porque eu tenho receitas que ficam produzindo com o trigo das neves o tempo inteiro. Isso aqui sai fora. Aí aqui ainda falta um ponto de... Um ponto de soltura, né? Eu sempre esqueço. Dessa vez eu não esqueci. O alimentador não precisa porque o Draco come direto da planta. Acho que é isso. Então, esse aqui pega tudo aqui embaixo e ainda pega esses dois laterais aqui. E esse aqui pega tudo aqui em cima até aqui. Tá, então pode ser um carregador aqui e outro aqui, ó. Então é um carregador aqui e outro aqui. Eu fiz de ouro, mas eu vou fazer de aço. O alto coletor eu fiz... De ouro também. Vamos fazer de aço. Esse aqui faz isso e o de baixo eu troco o elemento direto. Assim. Order Rebuild. Pronto. Então... Temos dois alto coletores aqui. E tá certinho. É isso aqui. Secar essa área aqui logo. Deixa eu tirar... O que tinha já foi pra cá, ó. De... De Nectar, ó. Tá tudo ok. Vamos ver como é que tá lá embaixo. Tô curioso. Ah, aqui já não tem mais etanol, ó. Ele vai ser pressionado pela pressão do vapor. E lá do outro lado lá eu vou ter que fazer a mesma coisa. Como tem uma divisória aqui no meio aqui, esse etanol ele tá embaçando aqui. Mas eu queria esperar descer mais um pouco o líquido aqui. Ele não vai descer porque ainda tá tirando daqui, ó. Tá tirando 10 quilos por segundo de vapor aqui de dentro. Já tá com 90 quilos. Eu acho que dá pra dar uma paradinha, né? Depois a gente liga de novo aqui, ó. Vou abrir aqui de novo essa saída. Que aí volta a puxar a água daqui, ó. Tem que tirar esse excedente de água aqui. Eu não quero que essa água vire vapor. Não vai me atrapalhar. Estamos quase a 11 milhões de calorias, hein. Cada episódio... Uma conquista aí nas calorias. Ó, já vai bater já o... O etanol aqui, ó. Duas toneladas de etanol. Vamos lá. Foca nos dreckos hoje. Tem que esquentar aqui dentro ainda. Onde é que tem uma temperatura boa pra gente puxar pra cá? Tem a água, né? Tem a água aqui, ó. Cadê? Cadê o diacho da água? Ah, é aqui. Essa aqui mesmo. A gente vai dar uma passadinha nela aqui. Ela vai esquentar toda essa área aqui pra nós. Já, já. Agora não. Mas a gente já tem uma coisa que aquece a área pra gente. A gente precisa de 30 e... 35. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu não sei ainda o que eu vou tirar daqui. Porque eu não lembro. É... E trazer pra... É, eu vou tirar daqui caniço, carne. Casca de ovo não. Fazer assim, então, ó. Vou puxar um direto pra cá. E esse aqui... Com a distância, se eu precisar colocar uma ponte em algum lugar. Direto pra cá. Então aqui tem 12 blocos de cada lado. Aqui dá 108. Se eu tirar 10 blocos, dá 98. Se eu tirar 12 blocos, dá 96. Então é aqui mesmo. Então a altura é essa aqui, ó. Do próximo viveiro. É essa aqui, ó. Certinho. E aqui a gente pode remover. Eles vão alcançar aqui? Acho que vão, né? Melhor mudar essa área aqui. Deixa eu pensar. Se eu fizer em linha reta... Eu posso utilizar blocos de malha aqui, ó. Pra deixar passar o cloro. Acho que eu vou fazer em linha reta. Vou cancelar aqui. Acho que eu vou fazer em linha reta. Eu consigo utilizar melhor os gases em linha reta. E aqui eu uso o bloco de malha. Tiro essa porta aqui. Vamos colocar a porta... Cinemática. Uma aqui, uma aqui, ó. Os duplicantes... Travaram. Colou as placas do duplicante, ó. Ficou todo mundo parado olhando. Aí. Esse bloco aqui tá certo. Ele tem que ser... Dessa forma. Esses daqui de baixo aqui pode ser de malha, ó. Pro que a gente vai fazer pode ser de malha. Tudo isso aqui, ó. Pode ser malha. Aí vai ficar tudo cloro na parte inferior. E sai isso aqui, né? Tá preso, né, cidadão de bem? Desconstrói aí. Você cair? Isso. Olha lá. Ele ainda se mata ainda. É um zé mesmo, né? Ajuda ele aqui, por favor. Acho que eles não vão conseguir construir esse bloco aqui. Tira aqui. Tira aqui. Vocês viram como eu vou mudando de... De ideia? Rápido. Aqui ou ele vai ser jogado pro lado ou ele vai ser jogado pra cima. Já já a gente vai descobrir. Pega uma tarefa aí. Ah, muito bom, hein? É um gênio. Olha o que ele fez. Agora constrói isso aqui pra mostrar que você é gênio mesmo. Gostar que você é diferenciado. Não tem material? Pode construir aí. Ó, vamos ver. Eu vou desconstruir aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele for esperto, ele faz o bloco debaixo dele, né? Não, ele tá só ignorando mesmo. Aê, garoto. Só que vai faltar um. Olha! Aí, opa! Temos um ninja. Só que vai faltar esse bloco aqui pra construir. Vou ter que quebrar aqui. Eles vão construir aqui e depois eles constroem esse aqui. Vou arrancar tudo isso aqui. Ó o uraninho. Aí, curou do expor o zumbi, ó. Acabou de curar. E agora ele tá com o anticorpo, né? Onde é que fica a informação do anticorpo? Acho que tá aqui, ó. Imunidade. Tem anticorpo. Anti-expor o zumbi. E agora a chance de, né? Adquirir e expor o zumbi é 0%. E o aroma floral é 0% sempre. A não ser que o duplicante seja alérgico, né? E aqui nós vamos trabalhar com uns 4 viveiros, mais ou menos. Bom, se a gente precisar tirar mais alguma coisa diferente, a gente pode colocar mais um aqui, ó. Mas eu acho que não. Acho que é só isso mesmo. É carne e caniço. Ah, tá. Tem o fosforito. É verdade. E a gente pode derrubar tudo no mesmo lugar. E desse mesmo lugar... Fazer a divisão, né? Cada um levando pra um local. Então vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir a carga da blueprint. Vamos tirar isso aqui e tirar isso aqui. A gente leva tudo pro mesmo lugar. E nesse lugar a gente faz a separação. É a maneira mais eficiente de você... Fazer transporte de material. Material sólido, né? No caso. Deixa um só. Retira tudo. E cair aqui dentro. Né? E aí pra onde você levou, você faz a separação. Copiar isso aqui, ó. Faltou alguma coisa? Eu posso passar os fios já, né? Já liga tudo. Liga tudo no esquema. Assim. Tirar essas automações do caminho. É... Tem quanto aqui de néctar? 600 quilos. Eu acho que se eu abrir pra cá, ele espalha, né? E aí eu seco no chão. Pode abrir aqui, ó. Desmontar, desmontar, desmontar. Aqui eu tenho que puxar até aqui pra pegar no próximo viveiro. E aqui é copia e cola. Agora sim, ó. Tiro uma fotinho daqui e cola aqui, ó. Bimba. Aqui são dois blocos. É... Deixa eu tirar isso aqui só pra eles subirem lá e continuarem as construções. Mais um pouquinho de caniço. Caniço não. Tiro isso aqui do caminho. Eu posso só sair construindo. Só que aqui como tem muita coisa sólida no caminho, ó. Atrapalha muito. Então é bom já tirar. Ó, o néctar espalhou. Só secar. Eu tenho um lugar que eu tô armazenando néctar lá em cima. Você encontra outro lugar pra pôr o néctar. Bom, consegui resolver o problema do excedente do etanol, né? Agora ele tá vindo pra cá. Aí tá sendo queimado aqui, ó. Então tá beleza. Tá... Tá com destino já. E aqui encheu 3 mil quilos já de etanol. E tem mais ainda. Bota e mais. Pronto. Esse etanol depois a gente põe ele pra jogo de novo. A gente liquefaz ele. Quatro viveiros de dreco é muito... Tucan isso. Eu não sei se ainda funciona, tá? Mas eu acho que se a gente colocar... Uma bolha de líquido em cada canto da sala... Os drecos eles ficam concentrados mais nessa parte aqui, ó. Acho que eles não entram dentro da bolha de líquido. Eu não sei. Tem as criaturas que tão atravessando a bolha de líquido agora. Antigamente não atravessava. E aqui é hidrogênio. É... Bloco de malha, né? Mas se eu fizer com portas... É até melhor. Porque os duplicantes conseguem subir nas portas. Só não precisava ser de aço, né? A porta. Mas agora já foi. Vou arrancar aqui essas tranqueiras. Essa escada atravessando aqui ela não vai me atrapalhar, não. É deixar o Júlio preso. Não, não. Pera aí, Júlio. Faz diferente. Pera aí, pera aí, pera aí. Peguei o Igor caindo. Eu pausei o jogo, tá? É que virou o ciclo aí. Dá essa... Essa bugada aqui na viradinha do ciclo. Vem pra cá. E aí você vai quebrando de lá pra cá. Nossa, como é que faz? Não, meu filho. Não é isso? Quebra que tá embaixo de você. Isso. Agora sim. E eu acho que mesmo assim ele vai pular pra lá e vai quebrar isso aqui. Aí, boa. Garoto, esperto. Olha aí. Muito bom. Adestrado. Pronto. Que nem é bom. Caramba, onde é que eu vou pôr esse Nectar? Eu vou trazer pra cá, pra esse aqui mesmo, tá? Fazer aqui, ó. Eu devia ter já puxado pra cá, né? Vaceleira. Só ter colocado a bomba ali. Nossa, como eu fui burro agora. Meu Deus do céu. Aqui. Já tava pronto ali. O Nectar já tava até no lugar que eu precisava bombear. Acho que é isso, né? É, agora a gente copia e cola. Aqui é... Então vai ter que fazer os ajustes ali depois, né? Mas eles precisam subir de qualquer maneira. Então é três e quatro. Pronto. E aí aqui vai ser a entrada. Aqui no final, aqui, tem que isolar. Até aqui. E aqui a gente faz um... Warlockzinho de entrada. Assim. Né? A porta tem que ter. É como eu falei. Eu não sei se o Draco tá atravessando bolha de líquido. Porque ele não atravessava nada. Nem pequenas gramas. Tem que deixar aberto aqui, Marcelo. Não vão passar aí. E aqui fecha tudo. Pô, eles vão ter que passar aqui. Não vai ter jeito, né? Não vão alcançar aqui pra quebrar. Eles não alcançam aqui em cima. Não tem passagem pra cá. Então vamos fazer diferente. Passa essa escada até lá. Acho que é mais fácil eu abrir aqui, né? Tem uma escada aqui. Essa última porta aqui não vai ter. Nem esses últimos blocos aqui. Estou isolado. Trocar já o piso antes que eu esqueça. É, passou um pouquinho mais aqui, né? Aqui embaixo é gelado. Acho que eu vou trabalhar com três viveiros então, viu? Agora que eles já começaram, vai ser quatro. Mas eu vou arrancar isso aqui. A gente muda de lugar pra cá. E aí liga aqui. Só isolar. Bom, ele já tem acesso por aqui. Então aqui embaixo aqui é só esperar terminar de construir. E vamos fazer aqui as alterações pertinentes. Que é bloquinho aqui, arranca isso aqui fora. Bloquinho aqui e arranca isso aqui fora. E aqui também. Já tem energia pra tudo. Já está tudo devidamente conectado. Isso aqui é isolado até aqui. Vamos lá. Vamos tirar esse néctar do chão. Vou até dois, né? Pra agilizar o processo. Porque tem mais néctar espalhado por aí. Faltou, né? Um esvaziador de garrafa no jogo com cano direto, né? Faltou. Não me engano tem o mod que faz isso, eu acho. Beleza. Conseguiram alcançar a parte de cima. Fizeram o serviço deles. Está preso o Igor. Muito bom, Igor. De novo, mano. Está estragando comida aqui na geladeira. Ah, mas demora muito. Vou diminuir a quantidade então pra 5 quilos. Estragou aqui, ó. Um quilinho de... 465 quilos de terra poluída aqui. Isso aqui tem que mandar lá pros... Olha os biobots tudo travado aqui. Eles não conseguem sair. Eles não conseguem sair porque eles não conseguem pegar uma tarefa. E eu não posso controlar essas porcarias. Olha o tanto de aço vagando na tela aqui à toa. E aí, os pacos, como é que está, Marcelo? Está atorando. Meu amigo, não para de sair ovo. Olha o tanto que tem aqui já. Vamos ver quantos pacos já tem pulando aqui dentro. 308 pacos pulando aqui dentro. E não para de cair ovo. Olha lá, a casca de ovo está indo... Espera aí, não está indo embora, não. Tem que ajeitar isso aqui, ó. Ah, sabe por que está falhando isso aqui? A madeira? Porque está indo a terra poluída lá para baixo também. E é aqui que eu falei que eu tinha que fazer aquela alteração. Aqui nós vamos fazer a seguinte alteração, ó. Eu preciso que esse final aqui se divida em três. Para cair de forma igual aqui dentro. E aqui no chão aqui ainda sobrou um lugarzinho aqui para eu colocar um alimentador de criatura, né? Para trazer terra poluída manualmente para cá. Se encontrar pela tela. Como é que você divide de maneira igual um trilho só, Marcelo? Então, aí você faz assim, ó. Você quebra aqui. E aí você sai com um trilho para cá e você sai com um trilho para cá. Dessa forma, você dividiu por igual. Ó, este aqui vai encaixar aqui. Que vai cortar aqui, não vai existir mais. E isso aqui vai se transformar. Desmonta. Desmonta. E desmonta. Então. Este aqui vai vir para cá, para baixo ainda. E este outro aqui vai vir para cá. Então, isso aqui não existe mais. Isso aqui não existe mais. E aqui nós vamos trocar por saídas de automação. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Vamos acelerar este pedaço aqui, gente. Por gentileza. Porque está travando. Porque está ficando terra poluída parada dentro do... Do negócio ali. Eu poderia até colocar um... Aqui, ó. Terra poluída nesse alimentador. Vou até colocar uma prioridade mais baixa. Vamos colocar uma sub 1. Aí, dessa forma aqui. Sem usar nenhum tipo de cabo de automação. Ou sinal de automação. Eu consigo dividir. Para três lados diferentes. O mesmo trilho. De forma igual, né? Você sempre vai jogar um para frente. Um para o lado. Um para cima. Um para frente. Um para o lado. Um para cima. Assim. Pronto. E aí, lá, voltando nos pacus ainda. Calma que a gente está fazendo os direitos. Mas tem que dar um pouco de atenção aqui. Porque aqui acho que só vão... É porque o problema mesmo é que nessa área aqui já tem criaturas valendo, né? Ó, tem 235 aqui. Mas não tem 235 pacus. Ele está combando com as criaturas que estão espalhadas pelo mapa. Então, está vendo? Por exemplo. Esse bicho do óleo aqui está contando. Para aqueles pacus lá em cima. Cara, onde é que eu tenho mais tanta criatura assim espalhada? Seria na parte central ali do mapa, né? Ah, está contando com esses pacus aqui, ó. Que eles vão morrer. Aí, está contando com isso aqui. Tá, 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 tá. Beleza. Tenta fazer isso aqui, você. Você vai ver se você consegue. Tenta fazer isso aqui, ó. Nunca que você vai conseguir fazer. Não, dá para fazer. Está errado. Mas é bem chato, tá? Fazer isso aqui, ó. Colocar um líquido em cima do outro. Tem que ir construindo bloquinhos do lado. Aí, passa o líquido mais pesado em cima e seca dois blocos para cada lado. E aí, coloca mais um, seca dois blocos para cada lado. Aí, você consegue fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Está bizarrice. Vamos ver o que tem na impressora. Ó, o Draco. Nenhum bom com criaturas. Tem cinco de Atlético, mas ao mesmo tempo é anêmico, né? Esse tem quatro de Atlético. Draco. A porta aqui. E vai arrancando essas escadas. Aqui, eles já estão quase finalizando. Tem o Nafta. Se eu só tirar esse bloco aqui, esse bloco aqui. Eu preciso fazer um Warlock. Estão limpando já aqui o Nectar. Vai encher um reservatório desse aqui mesmo. Já tem quatro toneladas já de Nectar aqui dentro. Não é possível. Vou ter que fazer mais um. Vou botar aqui. Tem vários Nectar espalhados, né? Também. Aqui é tudo. Tudo que cair aqui vai para um lugar só. E aí, nós vamos usar essa antissala aqui. Trabalhar com os Drekos. Vou botar um bloquinho aqui. Bom, eu preciso começar a disponibilizar lá a minha fumarola de vapor, né? De cloro. Ela está completamente travada aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Quente o cloro. Aí, consegui voltar a bombear a água daqui. Caramba, mano. Olha o tanto de etanol. Vai colocando. É que a gente faz dois andares. Depois a gente tira tudo de uma vez. O mais importante é baixar a pressão. Vai lá em pressão. Temperatura 146. E subindo. Cada vez a nossa sala do vapor está ficando mais redondinha. Aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. E a gente entra no vácuo. No vácuo não, né? Porque já tem algum gás lá dentro. Ela está dormente agora. Quando ela voltar, já vai ficar esse cloro disponível aí. Para puxar. E aí a gente só faz só o carambulezinho aqui dentro aqui. Para retirar o cloro necessário. Não precisa nem super pressurizar nada. É só deixar disponível. Só que tem a vinha de saleiro, né? A vinha de saleiro eu vou plantar também. A gente pressuriza em outro lugar. Esse aqui não tem. Na verdade tem sim. Esse aqui vai deletar. Perder 112 quilos de vapor aqui. Deletou. Fecha aqui. Depois fecha aqui. Daí a gente consegue entrar aqui colocando uma garrafinha aqui de nafta. Ou alguma coisa. Onde é que eu tenho nafta? 700 quilos de nafta espalhado. Então me dá esses 100 quilos já aqui. E já move para cá. Isso aqui tem a ver com o viveiro do Draco, tá? Acho que eu vou trocar esses blocos aqui por adiabático. E aqui também, ó. Hum, aqui eles não vão conseguir chegar. É, mas eu preciso trocar esses blocos por adiabático. 11 milhões e 250 mil calorias. E subindo, né? Quantos ovos tem aqui dentro agora? Ovas. Temos 38 ovos. Então deu muito certo. Quanto eu tenho de cal excedente agora? Temos 30 quilos. Então não está muito excedente não. Mas a produção de aço não está parando mais, né? Isso que importa. Juntou um pouco de... De óxido de carbono aqui em cima. Tem até pacu aqui, ó. Como é que tem que parar um pacu aqui? Umas águas estranhas espalhadas pelo mapa. Vamos secando. Aqui deu problema de temperatura. Caramba, quem diria? A água está vindo a 27 graus. Marcelo, como é que você consegue fazer umas coisas dessas, Marcelo? Como é que está essa água aqui? Deixa eu ver. Esta água aqui, ó. Está a 40 graus, ó. Toda essa parte aqui, a água está muito quente. Vamos trocar esse cano aqui por cano radiador para passar por aqui, ó. Pior que agora lascou, porque toda a água lá dentro deve estar fria, né? Trocam a temperatura aqui com essa água aqui, ó. Deixa eu ver como é que está a temperatura no geral aqui dentro aqui. Putz, 30 graus. Eu achei que ia manter, mas acabou esfriando demais. É muita água gelada que está vindo lá de cima e passando. Deve estar frio aqui o oxigênio. Olha isso. Eu estava contando que o oxigênio ia conseguir manter a temperatura da água ok para a pimenta coquinho. Lê do engano, né? Tá, beleza. Tem bastante pimenta coquinho. Tem 1.600 quilos de pimenta coquinho. A gente volta para resolver isso. O negócio aqui agora são os drex. Quase pronto. Essas portas aqui ninguém alcança, não? O que está acontecendo? Ué, lógico que alcança. Eles conseguem subir nessa porta e depois subir nessa porta. Não, não conseguem. Daqui eles sobem para cá. Tá. Já sei o que fazer. A gente colocar uma escadinha aqui, ó. Nesse ponto estratégico. Aqui. E aqui. Eles conseguem. Está pegando néctar ainda. Vamos começar a dispensar já essas tranqueiras aqui. Porque vai demorar para isso aqui esvaziar. Pode dispensar aqui. O certo mesmo era eu fazer um manual aqui, né? Agora eles conseguem acessar. Mandar um K9 aqui. Para fazer essa limpeza. Já colocaram a nafta ali embaixo. Porque eu preciso trazer o cloro para cá. Ele está dormente, mas uma hora ele vai ter que acordar, né? Aqui é só esvaziar. Então. Para eu evitar. Esse daqui vai dar 3 bolhas de nafta. Então eu vou fazer uma escadinha para cá. E aí já fica disponível. Para eu pegar essas garrafinhas de nafta separadas. Eu acho que ela vai fazer só mais duas, tá? Mas a terceira aqui é só por segurança. Eles continuam trazendo para cá a casca de ovo manualmente. Eu preciso parar com isso. Em breve a gente vai resolver isso aí. Todas as cascas de ovo vão chegar para cá de forma automática. Ó, vamos ver. Eu acho que vai pegar só 2 degraus. Mas se cair no terceiro vai cair uma merrequinha de nada. A temperatura que está saindo daqui, o petróleo, já está saindo a 283 graus. Falta 120 graus para começar a sair o petróleo refinado. Ah, isso mesmo. Certo? Então isso aqui agora eu seco. Isso aqui também. E aqui podemos entrar. Pode cortar toda essa área aqui. Secaram? E aí essas duas garrafinhas têm lugar específico para elas irem. Essa aqui vai para cá. E esta aqui... Cadê a outra? E esta aqui vai para cá. Dessa forma a gente tem uma entrada garantida. Ih, perdi aqui o viveiro. E a outra vem para cá. Pode fechar aqui de volta. Bom, estão fazendo a limpeza já aqui. Bom, no próximo episódio a gente continua. Finalizar por aqui. Deixa eu trocar aqui as blueprints disso aqui. Pronto. E pronto. A gente se vê lá. Valeu. Tudo funcionando. Falou. Tchau, 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 tchau.